Olá, corretor! Estou aqui com o Danilo e a Alice do São Cristóvão, que trouxeram muitas novidades. Já tiveram novidades no ano de 2019 e reserva muito mais para 2020. E é tudo isso que nós vamos contar para vocês hoje na live da Serra Corretora. Muito obrigada, Danilo e a Alice, por estarem aqui conosco na nossa live. Viveram contar um pouquinho do que vai vir. A Serra fica muito feliz em recebê-los. Obrigada, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade de falar um pouco sobre a São Cristóvão. É um momento muito importante para a empresa nesse momento, com várias novidades, como você mesma já mencionou. Então, para passar isso para o corretor, para que ele esteja antenado com tudo que a gente tem por aí para mostrar para eles. Bom, então, falando de novidades, vamos começar falando das novas unidades. Vocês que já inauguraram muitas unidades esse ano, tem novidade ainda para 2019 e para o ano que vem. Isso, é isso aí, Bruna. Assim, a São Cristóvão, ela está num momento hoje de expansão. A gente pode dizer que a São Cristóvão, ela tem nos seus produtos uma rede credenciada, normal, ou seja, com hospitais credenciados, mas é uma empresa que ela foca muito também nessa parte de verticalização. Então, ela tem o próprio Hospital São Cristóvão, que fica localizado na Moca. E agora a gente está num momento de franca expansão das nossas unidades próprias, podemos assim chamar, que são os CAVs. São os centros ambulatoriais para consultas e exames. E ele tem esse nome CAV, justamente até para levar o nome do fundador, que é o Centro Ambulatorial Américo Ventura. Então, até então, nós tínhamos quatro CAVs abertos, todos na Moca. Então, dois no Shopping Moca e dois, um na Paz de Barros e um ali ao lado do Hospital, do Hospital em Maternidade de São Cristóvão. Então, eram quatro CAVs até então, né, Alice? E, recentemente, tem algo muito relevante para a gente, foi a inauguração do CAV 5, que está localizado em Itaquera. E eu falo que é relevante porque Itaquera é uma região muito importante para São Cristóvão, por conta da nossa localização. Hoje nós estamos bem com uma área bastante grande ali na Zona Leste, todos os CAVs hoje até então estão lá. E aí inauguramos em Itaquera, então isso é um marco para a empresa ali, a população de Itaquera estava necessitando de um centro médico com a qualidade que a São Cristóvão proporciona. E ontem, uma novidade aqui até para contar para todos os corretores, nós inauguramos o sexto CAV. Então, agora são seis CAVs abertos. Ontem foi um centro ambulatorial focado em oftalmologia. Então, mais um novo CAV aí que a São Cristóvão inaugura. E vamos inaugurar mais um ainda esse ano, ali perto do Jardim Anália Franco, que vai ser um centro de ortopedia. E vamos iniciar 2020 para fechar aí, nesse primeiro momento, oito CAVs, que vai ser em Santana. Então, esse, né, Alice, vai ser mais um marco para São Cristóvão por conta dessa questão da localização. Hoje, a São Cristóvão, ela é muito consolidada na Zona Leste, então o corretor, com certeza, sabe disso, conhece ali a nossa estrutura, o beneficiário que mora na Zona Leste também. E a partir de 2020, a gente dá um salto, né, ampliando a nossa abrangência de CAVs, de centros médicos, com essa unidade que vai inaugurar em 2020, em Santana. Onde que é, Alice, a localização? Na Voluntários da Pátria. Na Voluntários da Pátria, isso. Esse é o de 2020. Isso, esse é em janeiro de 2020, que inaugura. E aí a gente fica, como eu falei, vai ampliando cada vez mais as nossas unidades próprias e proporcionando tanto para o cliente uma maior abrangência e também possibilidade do corretor vender cada vez mais São Cristóvão. E o Du, essa sexta CAV que vocês comentaram, ela foi inaugurada na Zona Leste? Isso, esse CAV, né, então, nós temos agora seis CAVs, todos hoje na Zona Leste. Então, esse de ontem, que é o foco em oftalmologia, ele foi inaugurado na Moca também. Então, com isso, a gente fica com os dois no shopping Moca, um na Paz de Barros e um ali localizado ao lado do hospital, ou seja, todos ali na região da Moca. Esses quatro. O quinto em Itaquera e agora esse sexto também na região da Moca. O sétimo, ele vai estar ainda na Zona Leste, que é ali esse que eu falei que é focado em ortopedia, mas vai estar mais ali perto do Jardim Anália Franco, ou seja, ele sai também um pouco da Moca. E esse de 2020 em Santana, né, fechando esse primeiro ciclo aí de CAVs. Legal. Então, corretor, fique atento, que já está saindo novas unidades para você oferecer uma abrangência ainda maior para os seus clientes. E só aproveitando, Bruna, falando de unidades próprias, acho que é importante, né, Alice, mencionar uma dessas unidades que nós temos, que não é necessariamente um CAV, mas é o CAIS, que fica ali também localizado na Paz de Barros, que é uma estrutura, assim, impressionante para o corretor que ainda não conhece, vale a pena visitar. O que é o CAIS, né, o Centro de Atenção Integral à Saúde? Ele fica ali localizado na Paz de Barros, como eu comentei, e é um centro, vamos dizer assim, de promoção à saúde. Então, aquele beneficiário que necessita de um acompanhamento mais de perto, nós temos diversas especialidades nessa localidade, então tem fisioterapia, tem piscina para hidroginástica, tem salas de aula de dança para idosos, enfim, uma série lá de serviços, e é realmente uma estrutura para quem conhece, para quem entra ali, se impressiona, né, Alice? Não sei, a Alice também, obviamente, conhece bem lá aquela estrutura que foi inaugurada no ano passado, e os beneficiários que estão utilizando aquela unidade estão saindo de lá muito satisfeitos. Sim, com certeza. Lá nós temos também programas, né, de prevenção, e também alguns programas de tabagismo, diabetes, então é focado mesmo naquelas pessoas que têm interesse em sair, né, de algum tipo de doença, né, e também aqueles que já saíram poder acompanhar de perto a saúde. Tem uma área lá, muito bacana, Bruna, assim, que é para crianças, então uma área totalmente dedicada a esse público, uma área dedicada aos idosos também, enfim, não está restrito a esse público, né, a gente abrange lá qualquer faixa etária. Mas é importante ressaltar que nós temos dentro dessa unidade algo focado também para esse público, ou seja, é completo. Um serviço mais diferenciado, né? É muito completo e vale muito a pena conhecer. Legal, legal ter essa parte mais específica, né, porque tem, vamos dizer, doenças, ou até distúrbios que precisam, né, dessa atenção, de um acompanhamento mais preciso. Hoje, né, o plano de saúde, ele não é só mais para que você tenha uma rede que você use indiscriminadamente, e não porque não possa fazer isso, mas que para que você tenha uma saúde de qualidade, é importante você ter um acompanhamento mais específico, né, com locais onde proporcionam esse tipo de atendimento. E o CAIS, ele é um desses locais para que o beneficiário tenha esse atendimento personalizado, podemos assim dizer. Legal, eu vi na apresentação, tem umas fotos da piscina, da parte infantil, é do CAIS. Isso, exatamente. Então, é uma estrutura bem moderna e completa, né, que oferece para os... E muito bem localizado. Está ali na Paz de Barros, próximo do Hospital São Cristóvão, enfim, então é o que você falou, assim, é moderno e bem acolhedor também, né, que a São Cristóvão tem muito no seu DNA essa parte de atendimento humanizado, acolhedor, é isso que a gente quer proporcionar para os nossos beneficiários. Legal, e até é bom para o corretor saber desses diferenciais na hora da venda, né, porque na hora de apresentar um plano para algum cliente, você sabe da necessidade dele, de alguma... Às vezes a gente chega procurando um plano porque a gente quer sanar algum problema que a gente tem de saúde, enfim. Então, você já sabendo desses diferenciais, você já tem mais uma opção na manga aí para oferecer para o seu cliente. E assim, Bruno, é tanta coisa que a gente vai até, né, Alice, esquecendo, porque recentemente também não foi exatamente um CAV novo, que já são várias novidades, mas dentro lá do próprio CAV1, que é o que fica ali do lado do hospital, nós inauguramos recentemente uma unidade de cardiologia com equipamentos de última geração, né, médicos cardiologistas especializados. Então, também para proporcionar mais um atendimento diferenciado para os nossos beneficiários. Nós também estamos aumentando lá os leitos de internação, né, Alice, dentro do próprio hospital, leitos modernos. Então, fica aqui também o convite para o corretor que ainda não conhece a nossa estrutura, para que a gente possa agendar um dia, para conhecer, mostrar para o seu cliente, que também deseja conhecer um pouco mais a Fundação Cristóvão. Legal. Enfim, é uma série de novidades, como você disse no início, Bruno. E para fazer essa visita, como que faz? Ah, e a visita a gente pode. Como nós temos, por exemplo, aqui, mesmo na própria Serra, quem atende aqui é a Alice, né, diretamente. Nós, eu também estou junto com ela aqui, obviamente, mas ela faz o atendimento direto, aí é o corretor conversar com ela, às vezes algum cliente que queira conhecer antes de comprar o plano. Aí a gente agenda caso a caso. Legal. Então, aí fica a dica para o corretor que quer conhecer a São Cristóvão, procure a Alice. E falando de extensão, né, também teve atualização da linha do Cristóvão Combo. Linha São Cristóvão Combo. Nós tivemos aí a expansão do São Paulo, né, nós tínhamos o Combo São Paulo apenas no PF, né, no Pessoa Física. Hoje nós já temos no PME. E o produto Leste, com uma baita novidade aí, que a gente está com descontão na tabela, né, de 25%, ele também era apenas assistência saúde, né, e agora ele também tem o produto PME e Pessoa Física Combo. Então, Leste Combo. Ambos com baita descontão aí e atrativo para o cliente. É, o que a Alice falou, né, Bruno. Assim, o Combo, ele é um produto muito importante para a São Cristóvão. Porque é saúde completa, né, é o plano médico e o odontológico, né, que o cliente pode contratar de uma vez só, com uma condição diferenciada. Então, se ele contrata o plano de saúde e depois contrata o plano odontológico, ele vai pagar um preço para cada um que ele contratou. Quando ele contrata o Combo, obviamente a gente vai proporcionar para ele um valor diferente. Então, ele vai ter, né, já um desconto por estar contratando dois produtos de uma só vez, que é o que a gente chama de produto Combo. Já com saúde completa, hoje não dá, quando você pensa em saúde, você tem que pensar em odontologia. Hoje em dia, cada vez mais, a odontologia está crescendo, a gente tem espaço para isso, então é mais uma oportunidade para o corretor. E aí, a gente tem esse produto Combo, como a Alice comentou, né, nós já tínhamos esse produto, mas somente em uma linha, no Pessoa Física, que era o produto São Paulo. Então, ele vai permanecer. E agora, nós estendemos para o produto Leste, no Pessoa Física. E a novidade é que estendemos para o PME. Então, a São Cristóvão, assim, até aproveitando essa oportunidade, é ressaltar o seguinte, nós somos uma das poucas operadoras ainda que atuam muito fortemente com o produto Pessoa Física. E vamos continuar trabalhando com esse segmento, que é uma oportunidade muito boa para o corretor. Temos também o PME, que é o que a gente está conversando. Então, para a gente também foi importante aumentar a abrangência do produto Combo, o São Paulo e o Leste, agora também para o PME, não só para o Pessoa Física. Temos ainda também o produto coletivo por adesão, com algumas administradoras. E agora também o produto odontológico. Então, a gente tem aí para o corretor todo o leque para oferecer, inclusive para empresas acima de 200 vidas, que aí necessita de uma cotação, de um atendimento, uma negociação diferenciada. Então, a gente atua em todos os segmentos. O corretor tem todas as possibilidades de vender. E agora, ainda mais com esses produtos Combo que você comentou. E a Alice falou muito bem sobre essa extensão dessa linha. Legal. São dois produtos com um custo-benefício muito melhor do que se fosse separado. Ele pode contratar também o separado, claro. Às vezes o cliente só, num determinado momento, precisa só do odonto ou no outro saúde. Mas o Combo está aí para isso. Justamente para que ele tenha uma condição diferenciada e já tenha a saúde completa. Tenha acesso a tudo, né? Exatamente. E falando em plano odontológico, vocês também têm uma nova linha. Exato. A gente já vinha atuando, né, Alice, com o produto odontológico, sozinho, vamos dizer assim, não só no Combo. Mas agora a gente está cada vez mais focando também nesse produto, que é um produto muito importante, né? Como eu comentei. A gente vê hoje, você tem muito mais hoje no Brasil beneficiários de plano médico do que odontológico, mas o crescimento dos planos odontológicos é muito maior, né? Um ritmo muito maior, porque você tem um espaço aí para preencher ainda, tem uma lacuna, vamos dizer assim. Então, a São Cristóvão, ela está com um produto de altíssima qualidade para oferecer para o seu beneficiário e com uma condição especial, né, Alice? Podemos assim dizer, não é nenhuma promoção, mas é um preço que a gente está trabalhando menor do que a gente vinha trabalhando no Pessoa Física, né, Alice? Agora a gente está com um preço de R$ 38,90, ou seja, um valor menor do que a gente tinha e no PME também a gente tem para oferecer a partir, e pode chegar até R$ 21,00 no PME por pessoa. Então, é um preço bastante atrativo, uma rede bastante ampla, mais uma opção. O desconto está bom, hein? É, o preço... Esse aqui não é desconto, esse é preço mesmo. No caso do odontológico, é preço. É preço? Ah, então, corretor, não tem como não oferecer e também é um preço acessível que o cliente acaba tendo muitas vantagens, né? Porque essa parte odontológica faz parte, né? Hoje, as pessoas querem muito essa parte estética, cuidar da boca também faz parte da saúde. Isso tem... As pessoas estão tendo mais consciência disso, né? Por isso que o pessoal tem procurado bastante esses planos odontológicos. Essas foram as novidades do São Cristóvão para você, corretor, mas não para por aí. Na semana que vem voltaremos para falar sobre a promoção de vendas e muito mais. Então, fique ligado, se inscreva, curta e compartilhe, porque na quinta-feira que vem voltamos com mais novidades para você e temos um encontro marcado. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho